Muito bom dia a todos e obrigado por terem vindo. Muito brevemente, dizer que o PSD ouviu como é habitual, com muita atenção, aquela que foi a intervenção do Sr. Presidente da República por ocasião do 5 de Outubro e que se revê integralmente naquilo que foram as palavras do Sr. Presidente da República. Um discurso muito institucional, muito adequado ao momento que vivemos e que se dividiu em três partes essenciais, nas quais nos revemos integralmente porque tem sido essa a postura do PSD. Em primeiro lugar, repare-se que o Sr. Presidente da República, ao falar do estado de exceção sanitária que vivemos, que é também, ou que tem repercussões do ponto de vista da exceção económica e social que representa, alertou, apelou para o sufoco das micro, pequenas e médias empresas. O que é um apelo claro à negociação orçamental que está a decorrer, um apelo claro a que o Governo consiga resistir para aprovar o orçamento por, em causa, a economia e a vida das empresas, porque delas depende, em primeira instância, o funcionamento da economia e, sobretudo, a qualidade de vida e a manutenção dos empregos dos nossos cidadãos. Em segundo lugar, aquela que é a mensagem central da intervenção e do discurso do Sr. Presidente da República, que é a frase muito feliz de que a ética republicana não convive com compadrios, clientelas e corrupção. Ou seja, no fundo, um alerta para um aproveitamento ansioso, um aproveitamento ético dos fundos europeus que serão disponibilizados ao nosso país e uma pressão grande para que todos saibamos estar à altura daquilo que o momento de nós exige. A altura do ponto de vista do aproveitamento da oportunidade, a altura do ponto de vista da consensualização das medidas que vão ser tomadas e hoje mesmo o PSD apresentará o seu próprio programa estratégico para a década, ou seja, o que significa que estamos a falar de uma aplicação de fundos numa perspectiva plurianual, o que demonstra claramente e à sociedade que há um dever a crescer de todos de consensualização, mas, sobretudo, de não fazermos o que já se fez no passado, ou seja, de não permitirmos que a quantidade anormalmente elevada de fundos e de financiamento que vêm para o nosso país seja aproveitado para uns e não em benefício de todos. E a última mensagem do Sr. Presidente da República, na qual nos revemos, eu devo dizer, de uma forma muito particular, ele repete-a várias vezes, sobrepor o interesse coletivo aos interesses individuais, sobrepor a solidariedade ao egoísmo, e sobrepor até uma frase, até vou ler, porque é particularmente feliz, o bom senso comunitário ao aventureirismo individualista. Revemo-nos particularmente porque recordo aquela que foi a postura do PSD logo no início desta pandemia, através do Sr. Presidente, Dr. Rui Rio, que ainda que essa postura tenha sido por vezes incompreendida, por opinião pública e publicada, mas o Dr. Rui Rio é firme naquilo que disse logo em março, que o PSD sabe interpretar o momento particular que o país e o mundo vive, e que estará sempre ao lado do país, o que significa também ao lado do governo, no combate ao vírus, no combate à pandemia, que é a grande preocupação que temos nesta altura. De forma muito geral, o Sr. Presidente da República apelou a todos nós, a cada um de nós, a quem nos está a ouvir, aos cidadãos, o sentido de responsabilidade individual que cada qual de nós tem para resolver o problema que todos temos em mãos. mas também um grande sentido de responsabilidade daqueles que têm hoje em dia o dever e o poder de tomar as decisões para que o façam de forma criteriosa. Sr. Presidente, também algo que o Presidente da República disse que é sem encontrar bodes expiatórios. Certo, mas aí é um facto, e aliás, quando disse que a intervenção do Sr. Presidente da República foi adequada, foi também aí. Repare que o Sr. Presidente da República diz convém ter diferentes perspectivas dos números sem dramatização, mas também sem excessiva desdramatização. Ou seja, no fundo é um pólo e o outro pólo. Sem bodes expiatórios, o que significa, nós devemos perceber, e nisso o PSD, vale à verdade, tem tido um comportamento absolutamente irrepreensível. Estamos num âmbito de uma situação de exceção sanitária, o que significa que é, nesse ponto de vista, ou seja, técnico, ao nível das orientações da Direção-Geral de Saúde, que as questões devem ser tratadas em primeira instância. Ou seja, resistir a comentário sobre questões que são eminentemente técnicas e de saúde pública.